Tripulantes da vida, eu sou Giovanni Poer e hoje a gente vai falar sobre experiência. Que tipo de experiência? Experiência de viver, de ver as coisas do seu jeito, de olhar para as coisas com seus olhos. Por que eu resolvi fazer esse vídeo sobre isso hoje? Da última vez que eu viajei, eu fui para Salinas, eu fui para a casa da minha irmã e de lá eu ia para a roça dos meus avós. Eu chamei a minha irmã para ir comigo e ela falou que não ia porque lá não tinha energia e não tinha nada para fazer. E beleza, eu fui para a roça e a viagem foi incrível. E eu percebi que se eu tivesse absorvido as palavras da minha irmã e ido com o pensamento de pô, não tem nada para fazer lá, não tem nem energia, eu vou levar minha câmera e vai descarregar e eu vou ficar sem nada para fazer. Mas não, a viagem foi incrível. Tive experiências que talvez fossem, eu não fosse ter tão cedo. Lá não tem energia. E o que a gente usou? Lampião. Qual foi a última vez que você viu um lampião ser aceso? Cara, são as pequenas coisas assim que te acrescentam. E aí você percebe o quanto você é grande por dentro e pequeno para o mundo. Lá eu pude ver o pôr do sol, as estrelas. No último vídeo que eu postei, que vai estar no card aqui em cima, eu consegui trazer praticamente tudo isso para dentro desse vídeo. E aí eu resolvi falar sobre isso para vocês, porque eu acho que vale a pena viver as coisas da sua forma. Não fazer exatamente o que as pessoas falam para você fazer. A experiência é algo único que te engrandece e você também passa a se conhecer melhor. Você passa a ver coisas que você não percebia. Presenciar momentos que são únicos. E tudo isso te enriquece muito por dentro. Se eu tivesse chegado lá com o pensamento de que não tinha nada para fazer, de que a falta de energia iria me atrapalhar, isso sim iria me atrapalhar, esse pensamento. Então você chegar e você descobrir, você ir atrás das coisas, isso sim, isso vai gerar novas experiências e novas histórias. Porque é isso que a gente busca, a gente constrói histórias. Porque essas histórias, elas não ficam só para a gente. A gente vai contar para outras pessoas, são experiências. As outras pessoas também estão construindo histórias. E a gente percebe de novo o quanto a gente é grande por dentro e pequeno por fora. Olha o tamanho do mundo. E a gente, a gente tem tanta história para compartilhar, tanta coisa que a gente vive e a gente ainda vai viver para caber tudo aqui e aqui. Cara, é viver, tem que viver, tem que... Você faz as suas experiências, você tem que viver a vida da sua forma. Não sair descontrolado, mas você criar suas experiências. Você ir atrás, ver as coisas com seus olhos. Porque isso é único, isso é só seu. Então é isso galera, o link do vídeo da viagem está aqui embaixo na descrição. É um vídeo mais elaborado, é um projeto pessoal. E eu estou tentando fazer alguns vídeos de um minuto para poder postar. Podem me acompanhar no Instagram também, que eu solto esses vídeos lá. E solto aqui, e solto no Facebook. Então vocês podem me acompanhar nas minhas redes sociais. Eu espero que vocês reflitam sobre isso, de viver as suas próprias experiências. De criar as suas próprias experiências. E ver o mundo com os seus olhos. Porque a vida, ela é muito curta. E ela é muito frágil também. Tem uma frase do Braulio Bessa, que ele diz assim, que as curvas da vida não tem placa de aviso. Então, vamos viver galera. Fui!